Tudo pronto aí? Atenção! Por que você está fugindo? De mim com nossas fotos rasgadas Se for pra ser, será Apenas um olhar mistério, confuso de entender De que me vale ser sincero, seu destino me afasta De você agora é pra valer Esqueça o que eu disse pra você Já não tem sido fácil É você, baby! Apenas um olhar mistério, confuso de entender Apenas um olhar espero desvendar os seus mistérios Tentar entender eu mesmo, tentar entender Você agora é pra valer Esqueça o que eu disse pra você Já não tem sido fácil Eu odeio saber Que as coisas não são Como deveriam ser É você, baby! É você, baby! Apenas um olhar mistério Apenas um olhar mistério É você, baby! Apenas um olhar mistério